E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo Heroes of the Storm, e hoje saiu o personagem novo, a Valira, no PTR né, a gente vai falar sobre o que ela faz, basicamente eu quero mostrar duas coisas dela na real, vamos lá. Como é que funciona este personagem, ok? Primeiro, ela funciona com duas mecânicas novas do jogo, número 1, Energy, número 2, Combo Point, para aqueles que não jogaram World of Warcraft, é assim que o Rogue funciona lá, aqui só com 3 Combo Points, então o que vai acontecer? Energy é o que você vai usar para usar suas Skills, ok? Tá vendo? Tem aqui, Energy 30, Energy 30 e Energy 20, Energy 30, Energy 40, Energy 25, tudo você gasta Energy, só que o Eviscerate, o seu E, fora do Invisível, é a única coisa que gasta Combo Point, tá vendo? 1 ponto, 200, 2 pontos, 400, 3 pontos, 600 de dano. O resto tudo vai te dar Combo Point. Então vamos lá, o que as minhas habilidades fazem? Eu tenho 3 sets de habilidades, tá? 3 quando eu estou visível e 3 quando eu estou invisível. O que você faz para ficar invisível? Você clica D. Diferente do User Atul e da Nova, você escolhe quando você fica invisível, ok? Você escolhe. Então no momento que você clica D, você ganha 10% a mais de Movement Speed, você anda mais rapidinho e por um tempo, pelo primeiro segundo você pode passar por dentro das pessoas, a grande questão, você ganha outras habilidades quando você está, tá vendo? Outro set de habilidades quando você está, ok? Vamos explicar as habilidades normais. O que? 5 segundos de cooldown, você passa, vai dando dano em todo mundo, ok? Até você achar um herói, ó, tá vendo? Achou o herói, ele para. Ele não passa do herói, ok? Mas se não tiver um herói, você passa batendo os dois, ok? Super simples. Isso vai dar um combo point. Tudo vai dar um combo point por agora, ok? Ok. Se você bate no herói, ele reduz o cooldown em 1 segundo, é 5 segundos de cooldown, maravilha. O D é o seu dano em área, tá? O Blade Flurry, ele dá dano em área, vai dar dano em todo mundo e ele tem 4 segundos de cooldown aqui. Para vocês verem. Maravilha, certo? E o meu E é o que eu falei, o que gasta combo point é o Evicerence. Então vamos lá. Lembrando que ele também gasta energy, tá? Você vai lá e... é o seu maior dano dela, ok? E dentro do Invisível, você tem outros set de habilidades. Esse outro set de habilidades é basicamente o que vai definir uma boa valeira de uma valeira ruim. Ou pelo menos uma não experiente, vai? Por quê? Porque aqui a gente tem 3 sets de habilidades. O que que são essas? O meu Q, ele vai dar bastante dano. Ele dá 400 de dano no alvo e dá um combo point. 400 pode não parecer bastante no nível 20, mas é. Ok? Legal. Opa. Além disso, a gente tem o W, que é o meu dano em área lá, que agora virou um stun, que é o tip shot. Você vai bater e você vai stunar o cara por um segundo e meio. Lembrando que um segundo e meio no Heroes of the Storm é bastante tempo. E agora a gente vai pro E. Lembrando que o W não é tipo se você acertar. Você clica no cara, tá? O stun. E o E é um silence de 2 segundos. De novo, você clica no cara. Só que detalhe, além disso, você vai dar o quê? 164 de dano instantâneo, mais 380 a gente arredonda quase 500 e pouquinho de dano, tá? Lembrando também dar um combo point. Uma dessas habilidades você vai soltar quando você tá invisível. Depois você vai aparecer. E você vai soltar o outro set de habilidades e você vai bater no cara. Lembrando que no meio do combate você pode ficar invisível e soltar uma das outras habilidades. Tá? Nada impede que você solte as outras habilidades quando você tá no meio do combate. Só depende do cooldown. O cooldown do seu Vanish, que é o seu D, é 8 segundos. Ok? Beleza. Agora vamos às suas ultimates. A primeira é a Smoke Bomb. O que você solta? Quando você solta a Smoke Bomb, tem 1 minuto de cooldown. Você não é revelado. Tá? Você pode passar por dentro das unidades e você ganha 25% de armadura. Tá vendo? Tá vendo que você tá como se fosse invisível? Você não é revelado. Ok? E... Mesmo que você continue atacando, você não é revelado nesse tempo. Beleza? Lembrando que você recebe 25% de armadura. Então você reduz todo o dano que você toma em 25%. Ok? Todo o dano. Beleza. A outra habilidade... É o Clock of Shadows. Ele já tem 25 segundos de cooldown. Tá? Um cooldown tipo bem menor. Só que você ganha... Você tira todos os dots de você. Então, digamos que tem uma Lunara. Você clica, você tira todos os dots. Tira tudo que você tem em você de negativo. Ok? E por 1 segundo, você não recebe stun nem nada. Você ganha o Unstoppable. Você não para. E você tem 75% de Spell Armor. Ou seja, você reduz 75% de dano de habilidade. Auto-ataque vai dar na mesma. Ok? Então vamos ver aqui para vocês. Só para vocês verem como ela fica. É um segundinho mesmo. Só para você não tomar uma habilidade. Ou não tomar um stun. E sair ileso de um hit. Ok? Essa já exige um pouquinho mais de habilidade para usar. Mas mesmo assim, ela é muito boa. O que você tem? No nível 20, você vai ter o upgrade da Smoke Bomb. Quando você solta a bomba, você ganha energia. Você ganha bem mais energia por segundo. E a Clock of Shadows, toda vez que você solta o Vanish. Essa é legal. Toda vez que você solta o Vanish. Você vai ganhar um Clock of Shadows. Está vendo? Então de 8 em 8 segundos, você tem um Clock of Shadows passivo. Fora o seu Clock of Shadows normal. Você pode até estacar um com o outro. Soltar um depois o outro. Ok? Beleza. Eu quero explicar para vocês. Algumas mecânicas dela interessantes. Mas em bichinho, tá? Por quê? Ela, como a maioria dos invisíveis, ela não vai focar muito... Não estou falando que ela não bate. Mas ela não vai focar muito na pessoa que tem mais HP. Ela é feita para matar as pessoas que estão lá atrás. Eu vou colocar um set de skills aleatório para vocês... Tipo, aleatório, aspas. Para vocês verem uma coisa. Tipo, eu coloco esse aqui. Quando eu dou um ataque invisível, eu ganho 2 combo points. Para você soltar o E mais rápido. Tá? Qual que a gente pega aqui? Vai dar mais dano. Tanto faz esse ultimate. Vamos colocar esse aqui. Aí a gente pega toda vez quem dá E. E esse aqui, ó. Essa habilidade... O que a gente tem no nível 20? De outras duas habilidades. Tem um que reduz o vanish em 3 segundos. Então ele fica de 5 em 5 segundos. Isso é bastante, tá? E ela tem essa habilidade aqui. Que é Cold Blood. Quando você ativa. O seu próximo E. Que é o Evicerate. Que gasta combo points. Vai dar 100% de dano. Então. Eu vou colocar um herói aqui. Vamos colocar um... Vamos colocar um Brightwing. Ok? Vou colocar o Brightwing para vocês verem. O que exatamente ela consegue fazer com o herói. Ok? Eu não tenho quest nenhuma, né? Não tenho quest nenhuma. O que que ela vai... Como é que ela vai funcionar? Eu vou dar Silence no cara por 2 segundos. Eu vou soltar outra habilidade. E vou... Tipo, explodir o jogo. Tá? Então tipo aqui, ó. Entenderam? Vamos fazer mais uma vez. Vamos esperar os combo points. Tá vendo essa barrinha vermelha? É o que faz os combo points saírem. Quando acaba isso aí, você não pode mais ganhar. Tipo, você sai de combate. Digamos assim. De novo. Eu só dei Silence. Outra skill. Olha lá. Silence. Uma skill. É Viserate. Ok? O que que acontece aqui? O que que aconteceu? Eu tô com o cooldown ligado. Desculpa. Vamos de novo sem o cooldown ligado. Ok? É basicamente a mesma coisa. Então ela é feita pra você explodir esses caras. Mas esse Silence de 2 segundos é tipo muito pica. É tipo muito pica. Porque poucos personagens tem Silence. Entendeu? Olha lá. Com a sua barra de energia inteira. Você consegue destruir um personagem como esse. Tipo o Brightfinger. Entendeu? O que que vai acontecer? Com o seu combo inteiro. Você vai soltar o E. Você deu 3 mil de dano. E um set de skills inteira. Entendeu? Ela é feita pra fazer isso. Ela é feita pra... Isso que tem os auto-ataques no meio. Ou coisa assim. Ela é feita pra você bater nessas pessoas. Que tem... Pouco HP. Tá? A maioria dos talentos dela. É feita pra exatamente isso. Então se eu posso aumentar meu energy. Quer ver? Eu vou colocar uns... Uns talentos de auto-ataque. Pra você terminar só. O que que a gente coloca aqui? Quando acabar meu energy. Eu vou parar. Eu vou pegar isso aqui mesmo. Tá? Então vamos. Toda vez que eu solto isso aqui. Aí. Já acaba o energy. E deu 3 mil e 500 de dano. Só que você não tem tanta liberdade quanto o outro. Entendeu? A maioria dos set de habilidades dela. Tipo, no geral. Vai dar bastante dano. Mesmo que eu comece com o... O ambush. Que dá mais dano. Tá? Tá vendo? Mais ou menos isso. É... Ela vai variar um pouco mais ou um pouco menos. Com as coisas que ela pega. Tá? É... Opa. Esqueci de completar quest. Ela tem mais... Ela tem mais quest. Ela tem mais energy. Dá pra fazer mais. Ó. Aí. Mais ou menos isso. Ok? Vamos colocar o inimigo aqui. Pra gente soltar nele. Tá? A gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Só que a gente não vai ganhar 2 combo points no início. Só que a gente vai ter mais energy. Por causa do nosso talento da primeira linha. Eu posso até stunar ele no começo pra vocês verem. Não sou lá muito fã, né? Aí. O que mata ele agora é o poisonzinho. Que você vai tendo. É... Vamos de novo. Então o que que você pode fazer? Você pode começar stunando o cara, por exemplo. Ou a gente pode começar dando dano. Então vamos começar dando dano pra vocês verem. No nível 1 você pode colocar até o que dá slow. Quando você solta uma habilidade você dá slow. Tá? Então por exemplo. Se eu começar dando dano. Olha a diferença. Tá vendo? Você não dá... Esse é o problema. Tá vendo? Você não dá o poison. Porque o poison é importante. Então raramente você vai começar com ambush. Só quando você quiser dar um dano e vazar. Dar um dano e vazar. Mas isso que vai definir uma boa valida. Quando ela vai conseguir identificar essas horas de dar um ambush desse jeito. Porque lembrando que você tem outros talentos. Por exemplo. Que reduz o healing que você recebe. Você pode escolher o poison. Vamos pegar esse aqui. Tem um talento que você coloca toda vez que você bate. Recupera energia. Ó. Agora toda vez que eu vou dar ambush numa pessoa sozinha. Eu vou dar 100% de dano. Vai aparecer uma caveira no cara. Olha que legal. Eu ligo 1. Ligo 2. Era pra aparecer a caveira. Mas beleza. Certo? Não sei porque não apareceu a caveira. A caveira é outra coisa que eu tô confundindo agora. Mas tudo bem. É. Tô confundindo os parques. Então também é isso. Mas ele vai dar mais dano. Ele vai dar 100% de dano se não tem nenhum outro herói perto. Basicamente é isso. Tá? Eu vou confirmar. Ah lá. Tá vendo a caveirinha ali? Ó lá. Tá vendo? Aham. Falei aqui. Tava com alguma coisa errada. Agora vai. Aí ó. Certo? Mas a Valira ela basicamente faz isso. Isso que eu mostrei agora. Se eu pegar um Arthas eu não vou conseguir fazer a mesma coisa. Mas ela solta grandes partes. É um burst de dano. Tipo ela solta tudo que ela tem. Depois ela tipo no caso ela vaza. Ou ela tem alguma coisa pra depois sair invisível. Ou usa a Clock of Shadows pra sair. Porque diferente da nova. Ela tem essa habilidade. As ultimates dela são pra fugir. Ou são pra você ficar um pouco mais no teamfight. Alguma coisa assim. Agora eu quero mostrar outros dois heróis que deram uma mudadinha. Nesse PTR. Só pra vocês terem uma noção. Então vamos lá ver quem são. Tá. Outro herói que mudou bastante. Desde que... Agora. Com esse patch. Foi o Tassadar. Muita gente não entendeu o porquê que o Tassadar mudou. Porque ele já era um bom herói. Tipo ele não vai deixar de ser um bom herói. É que assim. Todo herói que tem... Que ele é tipo monobuild. Tipo você fala assim. Porra. Entre todos os talentos. Só esse presta. Com todo respeito não é um herói decente. Tá. Independente dele ser picado muito ou pouco no profissional ou no normal. A questão é que... Agora. O que que ele faz? Agora o ataque básico dele. Automaticamente bate e dá slow. Tá. É uma coisa a base dele. Ele tem talentos que aumentam. Que ele... Você pode fazer tipo o Tassadar já de combate no caso. É... A Psionic Storm. Agora ele dá dano. Toda vez que a pessoa fica. Vai aumentando dano em 10%. Tá vendo? Beleza. O shield dele. Agora. Na base. Já dá 20% de Lifesteal. E... O shield não dá mais 50% em aliados. Não. Ele vai dar aquele número alto em todo mundo. Inclusive em você. Agora. Outra coisa. O shield. Ele não fica pouco tempo com pouco cooldown. Não. Ele fica agora bastante tempo. 8 segundos. Só que também tem 8 segundos de cooldown. Então. Se você soltar em você. Ou em você. Em qualquer pessoa. Você pode spamar exatamente. É... O tempo do shield. O tempo do shield. Que vai dar o shield fodão. Tá? O que que você vai ter agora? Outros talentos que... Aqui é da Storm. Que aumenta o Slow. Tem... Tem muitos talentos diferentes. Tá? É... Aumento o Lifesteal. Dá movement speed. Grande parte do kit dele. Ainda existe. Só arrumaram direitinho os lugares. Outra coisa que eu quero falar é que... Os Ultimates dele agora já fazem duas coisas. Tá? Número 1. Eles fazem o que eles faziam antes. Então por exemplo. O Arcon. Antes o Arcon ele fazia um grande shield. Agora não. Quando você liga... Ok? O seu ataque vai pra 40% de Slow. Não é 20%. Vai pra 40%. E dá um Splash normal. E normalmente... E agora quando você liga o... O Arcon. Você volta o seu E. O seu E agora. Ele já dá o 25% de movement speed base. Ok? Você não é mais lento quando você tem isso. E quando você pega isso aqui. Você recebe um shield. Tá? Você não é... Você recebe o seu Q. Tá vendo? Esse é o tempo do Q. Você pode colocar outro Q em cima dele. Mas você recebe um Q quando você liga. E dá refresh no seu E. Quando você liga. Certo? E o seu upgrade do seu Arcon. Agora toda vez que você ataca. Você recoloca o tempo dele. Então você pode soltar ele pra sempre no caso. Você pode ficar com ele pra sempre. Outro talento do Taçadar novo. Ah, outra. Barreira. Aumenta o seu Slow de 20% pra 30%. Não é só a barreira agora. Tá? Aumenta o range da barreira. Outra coisa que ele... Que ele... Que ele tem de interessante. É no nível 20. Em vez dele ter o Storm Shield. Não. Quando ele clica. Ele vai dar a barreira dele. O Qzinho. Pra todos os aliados. Tá? Então se eu selecionar o Alarak aqui. Chega aí, Joe. Sai daí. Aí, ó. E eu clico 1. Todo mundo recebe uma barreira meu. O meu Q. E eu posso acrescentar depois. Quando acabar essa. Uma outra barreira minha. Tá vendo? Vai acabar. E... Uma outra barreira minha. Em cima dessa barreira que eu já dei. Certo? Então... Os talentos dele só foram... Ele só foi remodelado. Ele tá bem mais interessante agora. Ele não bate, tipo... Forte um tapa. Agora ele tem que bater por tempo. Tá vendo? Ele bate por tempo. Na primeira linha, basicamente... É essa quest que ele vai ter. As quests... É... Sobre o W dele. Pra dar mais mana. O ataque dele pra ficar mais longe. É... A mana dele. Que aí, eventualmente, vai... O Plasma Shield vai ficar pra sempre. Tá? Mas isso aqui é uma quest. Tá vendo? Então, por exemplo. Se eu colocar uma quest aqui, ó. Ahn... Ó. Se eu colocar essa quest. E eu completar essa quest. Ó lá. Agora ficou pica. Tá vendo? Agora no nível 1. Quando você pega 40 globos. Ahn... Depois que ele acaba. Ele fica... Então, o que você tinha no nível 7. Agora ficou nível 1. Só que agora é uma quest. Tá? É... Você pega 20 globos. Vai ficar 50%. Depois de 40 globos. Ele vai ficar inteiro. Então, assim. O Taçadar, ele não tá... Pior. Ele tá, no geral, com melhores talentos. Tá? Porque ele, tipo... Agora não fica 50%. Ele vai ficar tudo. Então, é muito mais fácil você jogar. Só que agora os Taçadar vão ficar, tipo... Rodando atrás de globo. E mesmo pessoas que você pode até falar... Ah, Ricardo. Mas eu não concordo. Mesmo pessoas que gostariam de jogar com Taçadar DPS. Vamos falar sobre isso. Existe essa possibilidade. Então, se eu colocar tudo que tem de Lifesteal aqui de armadura... Ahn... Da vida do cara. Tá? Vamos ver, ó. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Ó. Eu ligo o Arshon. Olha o dano que eu dou. Tipo, isso é porcentagem da vida. Vamos ligar um inimigo aqui, ó. Vamos colocar o Arthas. Porque o Arthas sempre tá aqui, né? Olha lá. Tira os cooldowns. Opa. Pronto. Agora, ó. Quando eu ligo isso aqui, ó. Olha o Life do tio. Eu fico pra sempre, tá vendo? Tipo, não é uma coisa que você pode ignorar, necessariamente. Isso é interessante. Olha o slow que ele toma. Tipo, eu posso cair até ele pra sempre, tá vendo? Ninguém foge, né? A questão é que agora ele tem opções. Todo personagem que não tinha opções... Deve ter essas opções. Certo? E aí, o outro personagem que a gente vai ver agora é o Rek'Sar. Tá, o Rek'Sar... O que aconteceu com ele? Os talentos, ele mudaram de algumas linhas, tá? Então, principalmente esse. Na primeira linha. Agora você escolhe se você quer que a Misha dê mais dano em Mercenário. Em Minion. Ok? Ou você quer bater mais com o seu Q. O seu Canário em Minion. Então o pessoal usava isso aqui no nível 7 pra limpar a lane. Agora você tem no nível 1. Só que você perde isso se você quiser. Tá? Ele tem alguns talentos novos. Como, por exemplo, esse aqui. Toda vez que a gente fica vivo. Os dois ganham HP. Permanente. Aqui, ó. Tá vendo? Ó lá. Não tem limites aqui. Então, Jossé. Vai ficar aqui. A gente vai deixar rolando. Quando você morrer, você perde. Tá? Outro que a gente tem de diferente. Alguns mudaram de linha. Outro que a gente tem de diferente. Esse aqui. Toda vez que a gente ataca. Eu ou a Misha. A gente aumenta 40% do dano do meu W. Estaca 400%. Tá? Então vamos ver aqui pra vocês, ó. Tá? Ó lá. Tá vendo? 120. 240. E 400%. Então quando eu der isso aqui, ó. Deu 600 de dano. Não é pouca coisa. A grande mudança no Rek'Saar foi o D. Lembra que você tinha o 1? O 1 dele. Você movia a Misha. E o D você chamava ela. Agora não. Agora a Misha tem 15% de movimento speed passivo. Normal. Tá lá. Ok? E quando... É... E quando eu... Quando eu clico o D agora, eu mando ela andar pros lugares. E se eu quiser que ela venha pra mim, eu clico em mim. E ela ganha 30% de movimento speed. Ela sai correndo. Tipo, ah, socorro. Vem, me chama. Tá? Mas agora o D funciona igual o 1. O D é o 1. Só que eles enxugaram no mesmo botão. O que já era necessário fazer isso, no caso. Certo? Certo? Então, simplesmente, agora os dois têm... Você tem mais facilidade pra mexer a Misha do que ter um outro botão e o D pra chamar ela de volta. Certo? Basicamente é isso que mudou no Rek'Saar, tá? Ele não tem muita coisa nova. Mas isso faz diferença pras pessoas que tinham dificuldade de jogar com o Rek'Saar. Que não era um personagem muito difícil. Porque você tinha um botão novo. Agora não. Agora, simplesmente, você tem o mesmo botão, que é o D. E ele faz as duas coisas e a Misha ganhou 15% a mais de movement speed. Ela é bem nice, tá? E agora ela sai correndo quando vai pro... Vem, vem aqui! Ok? É isso. Gente, não se esqueçam que toda segunda-feira a gente tem um sorteio pros subscribers da Twitch ou do Patreon. De 30 reais da Baronet. Todas as segundas-feiras. Todas. Então, seria muito legal se vocês participassem. Já tem bastante gente participando. Se vocês demorarem, vai ficar mais difícil pra vocês ganharem, tá? Mas é toda segunda-feira. Na nossa stream, twitch.tv.com.br Fora isso, não se esqueçam, mandem replays agora. Que eu estou voltando a fazer os replays que vocês mandam. Fora isso, deem ideias do que vocês querem dos próximos vídeos, coisas assim. E não se esqueçam de aparecer na stream. Porque todo dia é muito legal ter vocês lá, ok? Eu sou o Cadão, eu fico por aqui. Até a próxima. E... Falou!